Música 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 Viva São Jorge! Se a tristeza dessa vida, quiserem te sufocar, segura na mão de Deus, em paz. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, pois ela, ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, segura na mão de Deus, em paz. Se a jantada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus, em paz. Pode, 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 pode.